. Vai estar dormindo no camarimbre. Faz a minha também! Mas, ele fez Você é Pequena. Produziu o disco Pitânia. Lindamente bem. E hoje é o último show. Tá bom, então eu toco e ele canta É esse que te dá de volta Quer só tocar Que logo você quer voltar Meu coração já cansou de tanto churro de amar E pede volta pra gente sanar Sambi, é esse que te muda a nova lugar Quer só tocar e logo você quer voltar Meu coração já cansou de tanto churro de amar Meu coração já cansou de tanto churro de amar Quero fazer com a cara Quero tirar sua dor A parte 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 Quer sim Que te dá de volta É só tocar Eu não vou ser Eu vou lutar O meu coração Já passou de um outro charme Beba a mão e peça de volta Pra gente se mudar Eu Eu quero te dar uma posição Eu Eu quero lutar em você Eu Eu quero lutar em você Quero virar sua pele Quero fazer uma cara Quero tirar sua roupa Quero que você está Quero que você está Obrigada.